Quando os bombeiros voluntários de Jaguaruna chegaram ao local do acidente, o ônibus estava inclinado no canteiro central da BR-101 em Jaguaruna, apresentando risco de tombamento. Os 27 ocupantes do veículo já estavam do lado de fora do ônibus, mas mesmo assim passaram por triagem. Dois passageiros tiveram ferimentos. Ninguém foi conduzido ao hospital. O veículo seguia sentido sul e teria partido de Balneário Camboriú. Trabalharam na ocorrência os bombeiros voluntários de Jaguaruna, Samud, Morro da Fumaça e PRF de Tubarão.